Olá, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a hoje, menina aprendada. Para quem não me conhece, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu fiz aqui nos morangueiros, tá pessoal? Aqui, gente, estamos em época de chuva e os morangueiros estavam com as folhas muito prejudicadas. Eu fui e fiz uma poda neles, tá? Fiz uma poda mesmo drástica em todos eles e olha só, estão brotando aí, ó, folhas novas, olha. Tá vendo, gente? Não fiquem com medo de fazer a poda aí nos seus morangueiros. Tem dois dias que eu fiz a poda, ó. Estão todos aí soltando novas folhinhas, ó, tá? Aí, ó. Eu fiz a poda, gente, num dia. No outro dia eu fiz a adubação, tá? Aqui eles estão todos adubados. Hoje o trabalho vai ser fazer a cobertura morta aqui nos morangueiros. Por que que é importante você fazer a cobertura morta? Aqui, ó, eu vou demonstrar com esse frutinho aqui. Se ele ficar aqui em contato com o solo, ele vai apodrecer, tá, gente? Ele vai apodrecer. Então, eu faço a cobertura morta pra proteger o fruto aí e proteger o solo aqui do vaso. Em vez do sol, um raio solar bater direto aqui na terra e ressecar essa terra, vai bater, né, no material que eu vou estar utilizando aqui pra fazer a cobertura morta, que pode ser. Eu gosto muito de apara de gramas, sabe, capim, folhas secas. Aí fica a seu critério. Existem coberturas que você pode estar comprando também, como casca de pino, casca de arroz, né, entre outras. Eu utilizo material mesmo assim, que eu pego na rua, para de grama dos vizinhos, eu coloco pra secar e coloco aqui, tá? Além disso tudo, ele ainda acaba se transformando em material orgânico aí, que vai estar adubando a terra e deixando a terra bem pretinha, rica em material, matéria orgânica. Tá bom, pessoal? Então, eu fiz adubação ontem aqui, vou falar pra vocês o que que eu utilizei. Bom, eu finalizei aqui com esterco de gado, olha, finalizei aqui com esterco de gado e eu gostaria de dar uma dica muito importante aqui pra vocês, tá, gente? Quando vocês plantarem aí qualquer planta, deixe sempre uma borda, olha, sobrando. Não encha o vaso até a boca, porque aí depois fica ruim pra você tá acrescentando aí adubação no seu vaso, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo pra vocês, rapidinho. Olha só, esse vaso aqui, ó, eu não me atentei aí se eu enchi até a boca. Ontem eu fui adubar ele com esterco, aí, ó, sabe? Tem que deixar uma margem assim, ó, tá vendo? Quando eu for regar a água da chuva, não vai escorrer, jogar fora aqui o meu esterco, a adubação que você for colocar. Ó, aqui é o errado e aqui é o certo. Então, gente, sempre deixa aí uma borda aí, ó, tá vendo? Não enche até a boca. Feito isso, fiz a poda, fiz a adubação, né? Finalizei aqui com esterco de gado. Ana, o que você usou pra adubar os seus morangueiros? Vou mostrar agora pra vocês. Aqui, gente, olha, é a farinha de casca de ovo, tá? Pegou chuva aqui, ó, acabou molhando, mas é a farinha de casca de ovo que eu coloco pra secar. Depois bato no liquidificador ou no processador, se você não tiver. É, o processador pode bater no liquidificador, que dá. A dica é você amassar primeiro pra facilitar a bater, tá? Então, farinha de casca de ovo, aqui eu tenho farinha de osso, aqui, ó, torta de mamona e utilizei também o pó da casca da banana. Como eu utilizei todo que eu tinha pronto, eu tô mostrando aqui essa casca de banana, ó, que já está seca. Você junta as cascas de banana aí que você utiliza na sua casa, faz o mesmo processo, põe pra secar e depois bate no triturador, no processador, no liquidificador. Modo de preparo, vou pegar esse vasinho aqui só pra demonstrar pra vocês. Eu pego, eu peguei 4 colheres de sopa de pó da casca de banana, 4 de pó de casca de ovo, 4 de farinha de osso e 4 de torta de mamona. Mexi tudo isso, misturei muito bem e depois eu vim com a mistura e acrescentei uma colher de sopa em cada vasinho, gente, tá? E aí, depois que eu fiz isso, eu finalizei com esterco de gado aqui por cima. E agora o trabalho vai ser fazer a cobertura morta, que eu vou fazer isso agora e venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Mas antes, eu vou mostrar pra vocês os outros morangueiros que tem ali na bacia, que eu também pudei. Pra vocês verem, tem dois dias que eu pudei, pra vocês verem a brotação deles. Aqui, gente, olha, essa bacia aqui não dava nem pra enxergar o fundo de tantas folhas. Porém, estavam muito feias por causa da chuva. Eu fui e pudei, ó, as que estavam, né, que não estavam prejudicadas eu deixei. Mas olha aí, ó, elas brotam, tá, gente, ó? Aqui, ó, tudo brotando. Fazem dois dias, ó, dois, três dias, ó. Aqui, ó, tudo brotando novamente, tá? Você fazendo a poda, você aí estimula a planta se renovar, ela vai brotar. Aí eu entrei com a adubação, que eu acabei de falar pra vocês, ó, coloquei o esterco por cima. E hoje eu vou fazer o trabalho de acrescentar aí, colocar a cobertura morta aí, tá bom? E agora eu vou fazer isso. Assim que eu acabar, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, fiz aqui, ó, a cobertura morta em todos os vazinhos. Olha só como que ficou. Tá, gente? Olha só, tá? Fiz esse trabalho aqui com os morangueiros. E depois eu vou voltar aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Eu deixei isso aqui pra finalizar aqui junto com vocês, olha. Tá? Assim eu vou tá protegendo aí a terra do meu vaso, do calor intenso, dos raios. Solar, ó, mantendo úmido por mais tempo, né? E as plantinhas aí agradecem. Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado aí da adubação. Então, eu fiz poda, adubação e a cobertura morta, né? E vocês vão ver, gente, que faz toda a diferença tomar esses cuidados. Tá bom? Vou mostrar a bacia agora lá pra vocês. Ó, assim também ficou a bacia. Fiz aqui a cobertura morta, ó. Sempre se atente a não abafar aí, ó. Tá vendo que tá surgindo aí os brotos, ó. A nova brotação. Você se atente a não cobrir, a não abafar. Tá bom? E é isso, gente. Olha só. O trabalho ficou assim. Então, minha gente linda, hoje eu vou mostrar o resultado pra vocês. Aí, ó. Em menos de um mês, gente, os morangueiros já estão assim. Ó, soltando mudas. Outros estão com flores. E olha só como eles estão maravilhosos. Vou mostrar pra vocês os lá que estão na bacia agora. Que eu mostrei pra vocês que eu fiz a poda. E adubei e fiz a cobertura morta aqui. E mostrei pra vocês. Vamos lá que eu vou mostrar os da bacia pra vocês verem como que eles estão. Aqui, gente, são os morangueiros da bacia que eu mostrei pra vocês. Também que eu fiz a poda, a adubação e a cobertura morta, olha. Estão soltando muda, ó. Os estolões, tá? Olha como estão bem bonitos. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Olha só que maravilha que estão esses morangueiros. Soltando já as florações. Ó, aqui tem flor também, ó. Tá vendo? Vou tirar bastante muda, que esse daqui é dos morangos grandes. Tá? Os cabinhos deles, como já tá bem comprido. Vou mostrar outros morangos que tem ali. Outros morangueiros também. Que também foi podado. E estão super bonitos. Vamos lá. Aqui, pessoal, ó. No meu pé de laranja. Imperial, ó. Olha só como eles vêm. Bem bonito. Com as folhas bem vigorosas, ó. Tá vendo? Resultado aí da nossa poda e adubação. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha, aqui também. Eu podei eles assim, bem baixinho mesmo. Quer dizer, eu deixei quase sem folha. Isso aqui tudo são brotações novas. Que brotaram. E é isso, pessoal. Olha. Vim mostrar pra vocês aí o resultado. Já estão surgindo aqui alguns frutinhos, olha. Tá vendo, gente? Então, é isso. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. E quando começar mesmo a frutificação aqui nos morangueiros. Que eu sei que vocês adoram. Eu volto e mostro pra vocês aqui. Bastante frutos aqui nesses morangueiros. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.